É, Nath, mais uma vez, né? Mais uma vez, sempre juntos. Mexo tanto com meu coração, bateu uma vontade grande de te encontrar. Me lembro dos teus olhos, cor de mel, sorriso de menina, jeito de mulher. E o tempo que foi passando lentamente com a distância que um dia foi tão perto de mim. Vontade de falar no seu ouvido, tantas coisas sem sentido, nossa história não tem fim. E eu digo, bota seus altinhos de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esses sonhos, eu faço que eu te aperto com um abraço pra não esquecer de mim. Bota seus altinhos de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esses sorrisos, eu faço que eu te aperto com um abraço pra não esquecer. Mexe tanto com meu coração, bateu uma vontade grande de te encontrar. Me lembro dos teus olhos, cor de mel, sorriso de menina, jeito de mulher. E o tempo foi passando lentamente com a distância que um dia foi tão perto de mim. Vontade de falar no teu ouvido, tantas coisas sem sentido, nossa história não tem fim. E eu digo, bota seu altinho de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esse sorriso, faz o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer de mim. E bota seu altinho de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esse sorriso, faz o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer. E bota seu altinho de boa, que eu te aperto com um abraço pra não esquecer. Não esquecer de mim. Esquece não.